O anúncio foi feito durante visita de um representante da Azul Linhas Aéreas ao gabinete do deputado federal Hugo Mota em Brasília Durante o período de 18 a 26 de junho mais um voo será acrescentado diariamente aqui na cidade de Patos partindo para o aeroporto de Recife e vice-versa Uma ótima notícia aí para a Patos durante o São João dois dias antes, dois dias depois do dia 18 ao dia 26 a Azul vai estar triplicando as operações para Patos saindo de Recife vão ser três voos diários, conexões bem curtas em Recife para todo mundo que está indo para a festa poder chegar o mais rápido em Patos e aproveitar o máximo possível da cidade e eu queria muito agradecer aí ao deputado Hugo e ao nosso prefeito que viabilizaram isso acontecer e foram muito parceiros aqui para a gente fazer isso dar certo e poder ajudar a festa e além disso também a Azul patrocinando aí a nossa festa o nosso São João que é muito importante para a gente e para a região Na ocasião, o prefeito de Patos, Nabor Vanderlei destacou a importância do evento junino aqui do município no calendário nacional Para a gente é uma alegria, isso demonstra a força da nossa cidade a grandiosidade do São João de Paz e saber que a Azul vai colocar três voos diários para a Patos do dia 18 ao dia 26 e mais essa parceria que vai divulgar a nossa festa nos voos da Azul então para a gente é importante, agradeço a atenção de vocês agradeço ao trabalho do deputado Hugo Morte em dizer e aproveitar e convidar a todos para vir participar do nosso São João vai ser o melhor São João do Brasil com certeza Eu estaria lá Fábio, quero te agradecer dizer que isso só engrandece a nossa cidade, nosso evento e a Azul tem sido uma parceira para ajudar diretamente no desenvolvimento de todo o sertão da Paraíba Muito obrigado Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família